Fala pessoal, tudo jóia? Belezinha? Marcelo Ras na área e hoje vocês vão aprender a como chamar um notebook dentro de um outro notebook aqui na ferramenta Databricks. Vamos lá? Eu já deixei até pré-pronto o nosso contexto aqui da nossa situação, tá jóia? Vamos imaginar que estamos dentro de um cliente e lá tem um stakeholder que é um analista de dados, só que ele não tem conhecimento nem na linguagem SQL, nem na linguagem Python, tá? E aqui temos a nossa descrição da demanda. Basicamente, ele quer um indicador de custo ao longo do tempo, vamos imaginar um gráfico de linhas separado por cidade com um filtro de estado e um filtro de data e quando ele filtra a data, na verdade ele quer filtrar o mês em si, tá jóia? E temos duas condições aqui, olha só, se ele não filtrar o estado, deve vir filtrando Califórnia e se ele não filtrar a data, deve vir o mês atual e ele quer isso urgentemente. Esse é o nosso contexto. Contexto criado, vamos ao ambiente. Aqui eu trago um ambiente bem simples, tá? Um ambiente bem básico, até misturo aqui um pouco de SQL com Python, mas nada demais também, tá? Eu não vou entrar muito no mérito aqui do nosso ambiente, porque como eu disse isso é bem simples, tá? Já deixei aqui até as bibliotecas importadas, aqui são as nossas agregações em si, esse é o gráfico que iremos retornar para o usuário em si, tá? Só que aqui temos muitos meses, né? Então não aplicamos o filtro ainda. Mas Marcelo, como eu realmente trago um notebook dentro de um outro notebook aqui no Databricks. Pessoal, é bem simples, tá? Uma linha de comando, porcentagem em run, ponto barra e aqui vamos colocar o nome do notebook que iremos chamar. Eu tenho um ponto de atenção, que é a nomenclatura do notebook. Ele não deve conter espaços, tá? Então se fosse, por exemplo, tá? Filter chart, isso não funcionaria, porque temos um espaço aqui. Então devemos removê-lo ou trocá-lo por um outro carácter, que neste caso será o underline. Pois bem, basta copiar essa nomenclatura, colocar aqui depois o ponto barra e vamos rodar esse comando, running command. Olha só que belezura. É isso, pessoal, nada demais, nenhum segredo, bem simples mesmo e aqui está o nosso retorno, tá já? Agora vamos implementar a filtragem aqui desse indicador. E essa é a belezura também da utilização dessa funcionalidade. Nós conseguimos utilizar variáveis em ambos os notebooks. Conseguimos utilizar uma variável que estamos criando nesse notebook naquele outro notebook que contém toda a lógica, tá? Então vou criar aqui uma variável chamada filter dt, por exemplo, vai receber vazio, e uma variável chamada state, que também vai receber vazio. Belezura. Eu vou copiar esses dois pro nosso notebook que contém a nossa lógica, só pra fim de validação, depois eu removo, tá já? Vou criar um outro comando aqui pra criar aquelas condições, tá já? Então, basicamente, se nossa data, nosso filtro de data estiver vazio, ou seja, se nosso filtro dt estiver vazio, ele vai receber o quê? Ele vai receber a data atual, tá? Só tem um ponto aqui, pessoal. A tabela que eu estou utilizando, ela não contém dados do ano atual, tá? Então vou trazer o mês atual em relação ao ano anterior, que é o ano de 2021, tá já? Mas não se atentem muito a isso, tá? Vou utilizar aqui a biblioteca datetime, datetime, com a função now, pra trazer aqui a data atual, tá? E o relative delta aqui, para remover o ano da nossa data. E é isso, tá? Vou realizar aqui a formatação da nossa data, então, strftime, porcentagem y, porcentagem m e porcentagem d. Simples, rápido e fácil. Só tem um ponto, né? Se trouxermos a data nesse formato, quando realizarmos nosso date trunk, vai falhar, né? Porque ele vai trazer o dia atual, e neste caso é o dia 10, e isso não vai funcionar. Então vamos remover aqui os dois últimos caracteres, tá? E concatenar essa string com 01. Belezinha. Agora vamos criar a condição do estado, que é até ainda mais simples, né? É um if aqui que vamos verificar nossa variável de estado, né? Estar vazia. Se estiver, ela vai receber o quê? Exatamente. Olha a gente conversando aqui, ó. Vai receber a nomenclatura de Califórnia. É isso, tá? Agora vamos implementar isso aqui nas nossas agregações, né? Vou incluir aqui um filter, um filterDateTrunk. Vamos truncar aqui nossa data por mês, tá? E vamos utilizar o campo OrderDate. Belezura. Isso aqui deve ser igual à nossa variável filterDT. Tá, jóia? Vamos incluir agora o filtro do estado, né? Então, ponto filter, vou chamar aqui o nosso campo State, né? Da nossa tabela, e ele deve ser igual à nossa variável State. Simples, rápido e fácil. Apenas isso, pessoal. Belezinha. Eu vou agora rodar aqui todo o nosso notebook, pra ver o que acontece. Belezura. Rodou perfeitamente aqui. Vou até colocar uma validação aqui, pra gente, tá? Depois aqui da nossa condição. Print. E nunca validou com o Print, não é mesmo? Vamos lá. Print FilterDT e Print State. Belezura. Vou rodar novamente. Então, ele vai atribuir aqui o vazio para os nossos campos. E aqui está a nossa validação. Contrauzendo o mês de janeiro de 2021 e o estado da Califórnia, porque, por padrão, as nossas variáveis estão vazias. Tá, jóia? Só que tem um ponto. Nós devemos remover essas variáveis daqui, porque, senão, nada adiantará essas outras variáveis aqui do notebook que o usuário utilizará. Porque, basicamente, o que vai acontecer? Quando chamamos o notebook dentro de um outro notebook, basicamente, é como se estivéssemos colocando todo esse código aqui dentro. Só que ele não vai aparecer. O código, obviamente, vai trazer somente o retorno disso. Então, por exemplo, se aplicarmos aqui FilterDT e colocarmos, por exemplo, o ano de 2019, do mês 7, e rodarmos tudo isso, ele vai atribuir, adivinha o quê? Vamos rodar aqui para ver. Ele vai atribuir janeiro de 2021, como mostra aqui no nosso print, nosso retorno no nosso print aqui. Porque nós temos o campo aqui, e, basicamente, ele pega aquela mesma variável, né, FilterDT, que, antigamente, estava com o valor atribuído, e vai atribuir um valor vazio para ela. Então, devemos remover esse comando daqui. Tá, jóia? Tanto que, vamos mudar a nomenclatura? E se tentarmos rodar esse notebook, ele não vai funcionar. Tá, jóia? Vou até colocar aqui um onzinho aqui também, e aqui também. Olha só o que acontece quando tentamos rodar sem aquele campo. Ele dá um erro, porque ele não reconhece essa variável, FilterDT, 1, né? Só que isso não é problema para a gente, porque a ideia não é rodar aqui o notebook com a lógica em si. Tá, jóia? Deixa eu só remover aqui. Opa! Vou remover daqui, esse 1. Belezinha. Essa não é a questão. Nós não vamos rodar aqui o notebook com a lógica. apenas o notebook que está chamando esse outro notebook. Belezura. Mesmo que contenha um erro aqui, vamos deixar assim, não tem problema. Vamos atribuir, por exemplo, um outro mês aqui. Vamos atribuir o mês 10 em 2019. Vamos filtrar o estado de Arizona, por exemplo. Vamos rodar aqui para ver o que acontece. Perfeito. Mês 10, 2019, Arizona. E, obviamente, aqui não temos nenhum mês aqui, nenhuma cidade. Nessa data tem específico, tá? Então, vou trazer, sei lá, vou trazer outra data aqui, tá? Vou trazer o mês 7. Vamos ver. Belezinha. Estou rodando aqui o meu comando. E, perfeito. Filtrou. Filtrou conforme o cliente e o usuário solicitou. E é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, se inscreve no canal, dê um joinha, ative o sininho. Toda aquela papagaiada de youtuber, né? E se você realmente gostou, escreve aqui nos comentários o que você achou dessa funcionalidade. E se, caso você já tenha utilizado, como foi que você utilizou ela? Tá joia? E é isso. Espero que, realmente, que vocês tenham gostado. Dê uma ajuda aí para o canal, porque, assim, poderemos trazer mais conteúdos como esse. Do Tata Bricks, do Tableau, enfim, conteúdos gerais, tá? E é isso. Até mais um bom Voyage à Liberdade. E a porta Bátia do Sol do Bátia. E tchau.